Márcio Laporte esteve ontem no estádio Kleber Andrade e traz todas as informações para você, torcedor. Desportivo e Real Noroeste se enfrentaram pela segunda rodada da Copa Espírito Santo. O gol único de Mailson marcou a vitória do Real Noroeste. O torcedor Grenat saiu na bronca. O nosso abraço para você que está acompanhando a transmissão da Copa Espírito Santo. Aqui está o Kleber José de Andrade, segunda rodada da Copa Espírito Santo de Futebol. E a bola está rolando. Lá vem ativa número 10 Dodô. Cruzamento para Marcos Vinicius. Preparou, virou, está na hora. Bateu por baixo o André Stove. Lindo passe para o centroavante Marcos Vinicius. O cruzamento. Vai na bola o goleiro André. Ajeitou para o chute Ayrton. Botou na grande área, a bola passou. Segura o goleiro André Stove. Ganhou o Bidic, é perigo para o Real. Trá na grande área, Bidic. Rolou. Abriu para Gessandro. Vai marcar, colocou. Bola na marca do pênalti, a cabeçada do Mailson. Saiu travada, a bola batida. Segura Giovani. Autorizado o Bidic. Bateu o Bidic, largou o goleiro. Ainda a pressão do time Grenat. Bola levantada, a cabeçada pintou. É rede, é rede, é rede. Gol do Real Noroeste. Bola na grande área. Leandro bateu o zagueiro. Mergulha André. O goleiro fica com ela. De Varli do Rosário termina o jogo aos 48. Três além do tempo. Márcio Laporte esteve ontem lá. Conta um pouquinho mais e que noite do zagueirão do Real Noroeste. Rapaz, e olha essa noite não só especial para o futebol capixaba, como também você pode ter ouvido aí a transmissão de Vanderlei Alpoim, rapaz. Não é para qualquer um. Sobre o jogo, a Desportiva teve seus lampejos, principalmente com alegria nas pernas que o Boeri gosta de falar, que é o Matheus Bidic. Marco Vinicius muito mal na partida, não rendeu o suficiente. E esse jogo aí marcou aí o que a gente falou sempre aqui, né, Humberto? A ascensão, que para mim o Real vai pular ainda de segundo para a primeira força. Para mim a primeira força é a vitória. Real em segundo, acredito que o Real ainda vai ficar parelho à equipe do Vitória. Sobre o jogo, como eu falei, o gol do Maílson, um golaço, né? Um gol trabalhado, uma jogada de falta e a finalização de cabeça. Obrigado.